Oi gente! Como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo rosa, tudo lindo, tudo maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Há um tempo atrás uma empresa, a New Chic, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria escolher alguns produtos na loja deles e se eu gostasse dos produtos, eu falaria sobre eles aqui. E eu fiz o pedido, a menina que me atende, a Carla, ela é uma fofa, muito atenciosa e eu vim mostrar porque, é claro, quando a gente recebe que a gente gosta, a gente tem que mostrar com detalhes, né? Vou mostrar pra vocês as coisas que eu escolhi. Demorei um pouquinho pra receber, mas a culpa não é deles, eles despacharam super rápido o centro de distribuição de Curitiba que fica segurando nossas coisas lá, mas eu super amei as coisas que eu recebi. Então, nessa primeira etapa eu vou mostrar pra vocês cada coisa que eu recebi, o que é que eu gostei e depois eu vou mostrar pra vocês eles já em uso, onde eu usei cada coisa, tá? Acho que só vai ter um que não vai dar pra eu mostrar em uso, mas vamos lá. Eles mandaram eu escolher 50 dólares e deu bastante coisa e, gente, o site deles é da gente ficar enlouquecida. É muita coisa bacana, muita coisa interessante e a qualidade maravilhosa, tá? Eu recebi e eu amei. Não tenho nada assim a reclamar. A primeira coisa que eu pedi foi esse negocinho de fazer panqueca. É, rola um videozinho dele no YouTube que você coloca isso aqui na frigideira, frita ovo, faz panqueca. Eu vou testar gravando pra ver o resultado, né? Espero que dê certo. Que a gente coloca lá na frigideira, coloca o negocinho e já fica tudo certinho. Vou aproveitar que Isabela tá aqui e ela sabe fazer panqueca direitinho. Coração! Brincadeira, gente! E aí a gente vai fazer panqueca e eu vou mostrar como é o resultado, tá? Eu amei. Isso é de silicone e tem as divisóriasinhas e as abazinhas pra gente pegar. Achei super prático e amei que tinha isso lá. Outra coisa que eu pedi foi essa gavetinha de geladeira que você coloca essas alças assim na parte de vidro pra você guardar coisinhas. Eu só achei que essa gavetinha podia ser um pouquinho maior, porque eu fico pensando o que é que eu vou guardar nessa gavetinha. Mas quando eu chegar na geladeira, com certeza eu vou achar um monte de coisa pra enfiar aqui dentro. Quer dizer, pelo menos uma coisa acho que vai dar pra enfiar aqui dentro. Gostei! Outra coisa que eu pedi, que eu achei muito massa, eu odeio lixeira em cima da pia, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa de uma lixeirinha por perto. Esse aqui a gente coloca... Ó a fotozinha dele como é, ó. Eu ainda vou ver como é a instalação, tá? Porque eu só tô mostrando... Ah! A gente encaixa isso aqui na porta, coloca o... Coloca o... Coloca o... Plástico, a sacolinha aqui. Bem, eu não sei como é que coloca ainda, mas a gente vai testar ao vivo e a gente vai ver como é que coloca. E... Epa! Repeti tudo, né? Mas vocês entenderam? E... Mas o importante é que eu gostei, porque depois que você terminar de fazer as coisas da cozinha, você pode tirar o lixinho e fechar a gaveta e isso vai ficar lá pra dentro. E não vai ficar mais aquele lixo em cima da pia que eu me irrito. Outra coisa que eu pedi, que eu achei a ideia super prática, gente, é essa tela aqui. Olha! Parece aqueles filmes de terror que a noiva vai toda de preto. É... É uma telinha bem fininha, é um tulezinho bem fininho, bem fininho. Muito bom! Ele é até difícil de achar pra comprar e ele vem com velcro adesivo. Esse velcro você coloca na janela, depois você vem com tule e prende pra não entrar pernilonga, essas coisas, e não vai empatar de ventilar. Eu vou colocar isso na janela do meu escritório, porque tem dias que o pernilongo aqui não tá fácil, tá? Então a gente vai gravar e testar, ver junto o resultado. E como ele é bem transparente, não vai deixar de ver, de ter visão e nem nada. Eu acho que vai ficar... Ó, você tá vendo? Quase que não tem diferença. Eu acho que vai ficar maravilhoso na janela do meu escritório e... Adeus, pernilongo! Outra coisa que eu comprei foi isso, adivinha o que é isso? Um capacete? Uma bola? O que será isso? Gente, achei maravilhoso! Isso aqui, você tem os ganchinhos aqui pra você pendurar na parede. E isto é um... Coisa de papel higiênico. Olha que maravilhoso! Então, em dúvida, se eu boto ele no meu banheiro ou se eu boto ele no banheiro social. A minha dúvida é, porque meus banheiros são amarelos e ele veio verde. Então, vou ver onde é que fica melhor e mostro pra vocês como fica bonitinho no banheiro. E a última coisa foi isso aqui. Gente, eu achei isso aqui o máximo! É uma cadeirinha que você bota uma perna de um lado e uma perna do outro. Você senta aqui e você fica boiando. Olha que legal! Eu achei isso o máximo! Eu adoro esses macarrões na piscina e adorei isso de poder ficar sentada. E agora, vamos lá ver ele em uso, como é cada aplicação. Eu nem tô enxergando direito, por isso que eu faço assim. Porque o meu óculos fica refletindo a iluminação. Ai, gente, como é bom enxergar! Então, é isso! Vamos ver cada coisa como é que ficou no seu lugar? Ah, e outra coisa que eu vou falar. Eu vou deixar aqui embaixo o link de cada um desses produtos, tá? Se vocês gostarem, o preço é maravilhoso. A qualidade é muito boa. Demorou um pouquinho, mas como eu falei, não foi culpa deles. É do Centro de Distribuição de Curitiba que segura as coisas lá. Mas vamos lá! Beijo! Vamos lá, dar uma voltinha na casa! Olha! Olha como dá segurança! A criança fica sentada como se fosse numa cadeira, brincando sem perigo nenhum. A lixeirinha adorei, porque a gente usava uma lixeira aqui em cima da pia. E agora, com essa lixeira, ficou super prático, ó. Ele é só tirar essa tampinha, colocar o plástico. Pronto! Terminou de usar. Tira, guarda, fica ótimo. Eu só não consegui usar isso aqui. Até já tentei, mas eu não tenho frigideira teflon nesse tamanho aqui. E ela precisa ser nesse tamanho pra ficar bem encaixado. A gavetinha coloquei aqui na geladeira. Aí, ó. Tô guardando o queijo mussarela aqui, quando é de pedaço assim. Então, ela é perfeita. Se tivesse várias, dá pra colocar várias coisinhas pequenas que ficam ocupando espaço na geladeira. O porta-papel higiênico ficou aqui no banheiro. Como esse banheiro é bem colorido, ele ficou bem bacana. E ele é muito prático pra usar, ó. É só... Tá vendo? Coloca o papel aqui. E pronto. A tela pra janela, eu coloquei o velcro aqui. Mas o que acontece, eu cortei. Isso aqui ficou pequeno. Não dava no velcro. Então, eu adaptei e coloquei um ganchinho, ó. Aqui. E prendi. Porque a inteligente aqui achou de cortar. Mas essa tela, ela é maravilhosa. Primeiro que nem dá pra ver que tem tela. Mas tem, ó. E aqui que tem muita maresia, ela filtra bem a maresia aqui pra dentro do escritório. E também os pernilongos não entram tanto, tá? Aí, se eu tivesse feito da forma certinha, teria ficado perfeito. Mas o erro foi meu. Super aprovado. Pessoal, o link dos produtos está aí no box de informações. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei. Divulguem nas suas redes sociais. E até a próxima.